Maravilhoso Deus, o meu prazer é te adorar Eu vim te adorar Vida me deste em abundância Com gratidão vou te louvar Erro minhas mãos e minha voz Pois eu sei que estás aqui Por isso eu te louvo e exalto o seu nome Pois sei que não há outro como tu Por isso eu te louvo e exalto o teu nome Pois sei que não há outro como tu Maravilhoso Deus, o meu prazer é te adorar Eu vim te adorar Vida me deste em abundância Com gratidão vou te louvar Erro minhas mãos e minha voz Pois eu sei que estás aqui Por isso eu te louvo e exalto o seu nome Pois sei que não há outro como tu Por isso eu te louvo e exalto o seu nome Pois sei que não há outro como tu E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL